Agora com o Coutinho devidamente apresentado, o Vasco irá em busca de companheiros para potencializar a volta do jogador. E o alvo da vez é o jogador da seleção uruguaia Brian Rodrigues, que pertence ao América do México e que está na Copa América nesse momento. O jogador de 24 anos atua pela ponta esquerda e se destacou pelo Penharol antes de se transferir para a MLS, onde foi muito bem e chamou a atenção do Almeria da Espanha. Por lá ele não se firmou e voltou para a MLS até ser vendido por 6 milhões de dólares para o América. E é algo próximo a isso que o clube mexicano quer receber para liberar a Brian daqui para frente. Segundo a imprensa de São Paulo, o Corinthians teria feito uma proposta de 3 milhões de dólares para ter o jogador de forma imediata. Mas as conversas ainda não avançaram. Até por isso, o Vasco entrou no jogo e fez uma proposta de empréstimo com opção de compra, onde o Cruz Maltino bancaria integralmente o salário de Brian. Apesar de preferencialmente o jogador atuar pelo lado esquerdo, o Brian é um atleta que joga em ambos os lados e chegaria a princípio para brigar pela posição de titular. E não para compor elenco como no caso de Emerson Rodrigues. A fase no México não tem sido boa, mas isso envolve problemas internos por lá também. O Vasco perdeu uma disputa recente pela contratação de André Ramalho com o próprio Corinthians por conta do altíssimo salário oferecido pelo clube paulista. É provável que o mesmo se repita nessa negociação. Além do mais, o América tem prioridade na venda do jogador e apesar dos valores oferecidos pelo Corinthians terem sido considerados baixíssimos, o time está disposto a investir na compra. Enquanto isso, o Vasco tenta um empréstimo antes para depois efetuar essa possível compra. E aí E aí